Mor, você é casado? Favor ir comprar requeijão pra eu fazer empadão de janta. Achei que era comigo. Ah, não, tá falando com o Fantomas, a esposa do Fantomas. A esposa do Fantomas deve estar num cômodo, o Fantomas tá em outro. Os dois tão vendo a live e ela mandou uma mensagem aqui pela live, né? Sem bits aí, ó. Ô, Fantomas, compra o requeijão aí que tá precisando, tá? Amado Barista, valeu pro seu 36º mês tomando um cafezinho aqui na live e tamo junto. Miau! Olha, no céu, miau. Olha, minhadão aí, ó, minhadão do Amado Barista, é, Amado Barista, hein? Fala. Boa noite, seu cidade gostaria de saber dicas de como sobreviver na capital paulista? Pois ano que vem irei iniciar meu doutorado na USP. Ai, coitado. Olha, físico quântico mineiro, eu já morei do lado da USP. Eu só entrei na USP uma vez, que foi uma festa de faculdade, que ia tocar molejão. E aí, eu fui assistir molejo e entrei, a única vez que eu entrei na USP. E aí, fui lá, fui lá assistir molejo num trio elétrico dentro da USP. A USP tem muito mato, tem muito drogado. É uma faculdade, é uma faculdade, definitivamente uma faculdade. Não sei, não sei o que eu posso te dar de informação privilegiada aqui. Porque a única vez que eu entrei, eu lembro de ficar muito, muito bêbado. Porque várias, vários cursos me viram lá no molejo. E começaram a me dar pulseirinha. E cada curso tinha direito a uma pulseirinha diferente. Então, teve um curso lá que me encontrou, eu falei, caralho, o Cid tá aqui. Ah, Cid, não, peraí, você tem pulseira pra beber? Falei, não. Não, vamos botar a pulseira aqui do nosso curso. Se alguém me perguntar, você fala que é do nosso curso. Você fala, não, eu tô junto com os caras. Falei, não, beleza, beleza. Aí, botaram a pulseira que me dava direito a tomar cerveja à vontade. Já peguei quatro, fui bebendo, chegou outro cara, falou, não, peraí, você tá com a pulseira dos fulano aí? Não, aqui não é os fulano não, aqui é o ciclano. Pega a nossa também, botou a nossa. A deles era só, deixa lá, só vodka. E aí eu fui, e eu, pá, ah, não, também tem uma pulseira aqui. E aí, pá, e pulseira? Quando eu vi, cara, eu parecia, pô, um vendedor de praia, cheio de pulseira aqui no braço. E eu só, tipo, bebendo, 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 num show, pô, isso aqui é uma memória boa agora que eu tive. Durante o show do Molejão, Anderson Leonardo, já falecido, né, faleceu esse ano aí, Anderson Leonardo parou o trio elétrico da USP pra dar um oi, cara, pra dar uma moral. Olha que foda, né? Olha lá, eu não salvo, tal, ajudou a gente a virar meme na internet com o molejo maior que Beatles, né? Fui pro camarim do molejo, comi esfirra, de graça. Ô, Maju, pega o quadro do molejo aí. Os caras assinaram um quadro pra mim, o nome de todos os caras, bonitinho, pá. E eu tenho aqui uma relíquia aqui em casa, que é isso aqui, ó, obrigado, mano. Aqui, ó, que é um quadro de madeira, cara. É um quadro de madeira. Um quadro de madeira do molejo assinado por todos os integrantes. Olha aí que legal. Ah, homem vivido. Ah, eu tenho história, hein? Eu tenho história pra contar, né? Pena que na internet tudo é fic. Quadro de madeira, ó, madeira aqui, ó. Que esse quadro aqui já tinha sido presente de um seguidor aí. Aí levei o quadro lá pra... Quase não consegui entrar na USP com esse quadro, que o cara falou assim, não, não pode entrar, porque vai que você arremessa no molejo. Aí eu falei, porra, sou fã, cara. Como é que eu vou arremessar isso no molejo? Lembrei, a parte principal da história. Na hora de ir embora, eu me perdi dentro da USP. E, cara, é muito mato. E eu fiquei meio vagando pela USP, completamente bêbado, procurando um ponto pra chamar um Uber pra voltar pra casa. E é muito grande, né? E aí comecei a andar, passou um carro, falou, ô, Cid, quer uma carona? Falei, quero. Resumo da história, fui parar em casa, não sei como, não me lembro de ter subido do apartamento, mas acordei na minha cama. Não me lembro como, mas deu tudo certo. Então, muito obrigado aí a pessoa que me deu carona em 2014, dentro da USP, quando eu estava vulnerável. E, peraí, o Kim Capegê mandou uma mensagem grande e deve ser importante. Boa noite, Cid. Boa noite, Chet. Seu Cid, você está alugando essa tenda que comporta até 100 pessoas? Desculpa interromper a live pra perguntar isso. Mas é só... Mas é porque eu achei essa toca muito legal. E queria uma do mesmo tamanho pra usar de tenda. Miau. Você está rindo aqui? Eu estava lá do outro lado. Quando você começou a falar que era o comentário do Kim Capeg, eu vim aqui pertinho só pra ouvir. Tu é fã do Kim Capeg? Ah, eu gosto dele. Meu parceiro de cachaça. Madelide. Tá bom. Fique aí. Opa, olha o beat. Fala pro... Olha o porteiro do cinto. Olá, senho Maurício. Oi. Estou ligando pra saber como você está. Tô bem, hein? Fiz o que me pediu. Ah, é? A cabeça do novo morador do 802 é de 36 centímetros. Legal. Mas deve ser porque o novo morador é recém-nascido. Ah, tá aí, tá aí o porteiro do Cid. Então, eu pedi pra ele medir a cabeça do morador aí que acabou de chegar. Tô no grupo do prédio aqui fazendo um ranking do tamanho da cabeça dos moradores, né? Obrigado, porteiro do Cid. Valeu pela força aí. Tamo junto. Vamos pro Twitter! Ah, peraí. Irei para Petrolina. Quem é de Petrolina? Grita Ui, mamãe. Estarei em Petrolina amanhã pela primeira vez na história. Deixa eu até ver aqui, né? Petrolina. 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 Olha aí quanta gente de Petrolina. Olha aí. Ah, Cid, de onde fica a Petrolina que eu não conheço? Petrolina. Petrolina tá aqui, ó. Juazeiro, né? Olha aí, ó. Juazeiro aqui. Petrolina depois da ponte. Né? Então, Petrolina tá aqui. E tô indo pra lá. Aqui, ó. Cadê Petrolina? Aqui, ó. Aqui, ó. Lá na pontinha, né? Quase na divisa. Ó, ó. Pernambuco com Bahia. Lá embaixo, né? Olha aí, ó. Estarei presente em Petrolinas. Primeira vez, tá? Primeira vez. Pernambuco eu já conheço. Já fui algumas vezes, né? Ó. Tá marcado até aqui, ó. Já fui em Pernambuco pra Caruaru. Já fui em Pernambuco pra Itamaracá. Já fui em Pernambuco em Olinda. E já fui em Pernambuco em Recife, né? Tô bem de Pernambuco. Agora, vamos pra Petrolina. Lá na pontinha da ponta. Cid, faz o passeio no Rio São Francisco. Então, eu não sei se vai dar tempo de passear. Porque eu tô indo pra Campus Party. Eu vou ser um palestrante, né? Da Campus Party. Campus Party que eu já rodei vários lugares do Brasil aí. Já pela Campus Party, né? Conheci lugares que jamais imaginei conhecer. Já fiz Rondônia, por exemplo, com a Campus Party. E agora estamos aí pra Petrolina. Vou lá palestrar, vou lá bater um papo com a galera. Não sei se dá tempo, mas eu acho que dá. Acho que dá. Acho que dá. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. 으면서 o corno. umm